Você vai ver no Interesse Público. Em Belém, no Pará, MPF realiza escuta pública com pacientes de fibrose cística. MPF em Minas Gerais aciona a justiça para que um consórcio de empreiteiras faça o desassoreamento da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Investigações feitas pelo Ministério Público Federal apontaram que um contrato fechado com a Prefeitura em 2013 não foi cumprido pelas empresas. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal firma acordo de entrega antecipada de 400 casas em Viamão até dezembro para famílias atingidas pela enchente. E no Redação MPF você vai ver que quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por fraudar uma licitação para a construção de uma escola na Paraíba. A gente espera você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto